Fazer com 200 milhões de reais. Viagens e bens, né? Casa, carro. Nós ajudar a família, os amigos. É muito dinheiro e muitos sonhos a realizar. Pagar todas as dívidas, comprar uma casa nova, um carro zero quilômetro, viajar pelo mundo. Desfrutar de tudo o que o dinheiro pode comprar. Esses são alguns dos sonhos de muitos brasileiros que jogam na mega cena da virada. O prêmio pago no dia 31 de dezembro vai ser de 200 milhões de reais. Mas antes de planejar o que o brasileiro vai fazer com o dinheiro, é preciso encarar as probabilidades. A chance de uma pessoa com um jogo simples de seis números, que custa o equivalente a dois reais. Ganhar a mega cena da virada é de uma em 51 milhões. Na poupança, os 200 milhões de reais vão render no mínimo 1 milhão e 200 mil por mês. Quase 40 mil reais por dia. Com tanto dinheiro, é possível ainda comprar 10 mansões e até um jato, além de 400 carros de luxo. Muita gente diz que às vezes traz até infelicidade, né? Então acho que seria muito dinheiro para o que eu penso fazer na vida, né? Viajaria. Muito. É o meu sonho, é viajar. Eu ia viajar para a Europa. Para a Alemanha, onde está a minha filha? Ah, minha filha, só curtir, botar na poupança. Para evitar que o prêmio acabe em caso de polícia, a Caixa Econômica Federal vai usar a partir do ano que vem, bilhetes diferenciados com espaço no verso, para que os apostadores coloquem o nome e o CPF. São esperados 680 milhões de reais com a arrecadação da Mega Sena da Virada.